A venda é Tietê A venda é Tietê Chegou a assolação É, tá até na ação, será? Tá vendo aí já no mapa? Tá vendo aí já no mapa? Subiu, subiu Não são Avenida Paulista, compão Avenida Paulista A venda é Tietê A venda é Tietê A venda é Tietê A venda é Tietê O mesmo armado que é S.L. O que ele faz? Meu tiro Ah tá né Tá armado Ah tá armado Pô Ah tá armado já não tá não é Bilão, deixa o outro gol na frente lá né, porque eles acham que... Abaixa aí Rota, fica abaixado aí Tô abaixado, eu sou anda abaixado Nossa, quase, fica por... Ui, 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 ui Agora ele sabe, se eles acender o... Pô, gravata aí, Pô, gravata aí Eles morrem tudo A Avenida do Estado Tem uma unidade acompanhando lá Não, rapaz, certinho Olha isso aí, tem que ter, ó, quatro viaturas direto, pô Rapaz, eles devem estar assim, muito, muito viatura Eles vão apelar agora pros mecãos Pra ficar só uma viatura e acender, ele vai jogar dentro da rodovia agora A Avenida, eu acho que tudo isso, Copom Pico da arma Isso aí tá fácil de passar ali, só passa na advana Não mate não, velho, eu vi cinco aqui Realmente ele pega o estacionamento cinza, né? Ele caiu ou... Passou, passou Ah lá, estacionamento cinza Copom, visual Estacionamento cinza Isso aí Subiu o estacionamento, Copom Cautela aí, QSL Vai ser desse quebra, hein? Aqui não tem saída, não, né? Não, só tô truando Aqui, tranca aqui O mesmo tá subindo, Copom Pode subir Pode subir Pode subir Pode subir Tranca aí, tranca aí Tranca, tranca, tranca Tranca aí, vamos Tranca, vamos nas escadas Vai, cara, na escada, na escada Vai pras escadas, vai pras escadas, vai pras escadas, vai pras escadas Vai pras escadas, vai pras escadas Coupom, os mesmos estavam no segundo andar, QSL Cautela disparo Não desembarcaram ainda Desmarcou, Copom Desmarcou Pilote a pé Não tinha pé, Copom Saiu do estacionamento cinza em direção à construção Construção Virei esquerda em direção à concessionária Não tá indo aí, Copom Não adianta tomar café pra correr mais rápido não, rapaz Ninguém me pega, moleque, eu sou empregado, parado e... Corro muito Copom, índice de vida aí na... Imagina, Copom Ó, tem o mesmo que pegou aqui, tem um... O Mini Cooper vermelho, Copom Sentido Prata Vai lá, 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 vai lá Bora, bora, bora Mini Cooper vermelho, Copom Sentido Prata Pegou o mesmo de... Jaqueta... Tira que eu tenho Tadala, eu pego, eu pego, eu pego Pega, pega Tira o sim, tira o sim, tira o sim Alguém no visual do Mini Cooper aí? Espera, espera, não desce, não desce, não desce, desce Desce, 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 desce Opa, um resgate no Nepólico 5 Vai, 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 vai Sem informe aí, ô... Alguém tem o visual do mesmo, do Mini Cooper? Fica ativo, Unidade 103, está vendo se consegue encontrar o Mini Cooper Um dos indivíduos está na mão, pelas equipes, aqui perto do Shopping Vou jogar o QTH na rede Vou jogar QTH, joguei QRL Ai, meu querido Onde que ele vai? Opa, um dos mesmos aqui está na volta, é sério? Então são dois pegos, um foi de cachorro e o outro fugiu aí, é sério? Ela é o Cleveson? Eu acho que é, ele está correndo lá, que é o Cleveson? Eu estou no carro aqui, pô Que carro que ele está? Ele está no outro Fiquei na viatura aqui Não tem viatura É Corre, pula aí, menos 13 aqui Vou para a frente da 9 de julho Muita cabeçada Agora foi 9 de julho Agora é tentar achar esse Mini Cooper aí Na dúvida O Cleveson é para a 9 de julho, onde eu marquei Tem alguma equipe no visual do Mini Cooper? É Então agora você me explica, então por que vocês correram, se vocês não estavam devendo nada Seu, por causa desse motivo O cara, o cara passou lá, aí quando a gente olhou para trás, tinha um avião, tinha um golzinho lá da polícia, aí a gente ficou nervoso, seu Ah, de novo Você disse que quando ele parou no estado de treinamento laranja lá, eu nem conheço Vai buscar o Cleveson Não deu nada, não deu nada, eu disse que eu já paguei Vamos lá buscar ele lá Será que eles dispensaram algum B.O. lá no carro? Foi para cada um para um lado ali Sim, é, não tem esses caras, eu não sei mesmo, fez quase tudo Vou subir lá para ver se tem algum carro no carro Cleveson correndo ali, não? Sei Vamos ver se tem B.O. no carro aí Cleveson, nós estamos aqui no veículo, no segundo andar Te encochei, hein? Tô louco Só tem um celular só O cara voltou do cachorro aí E aí? Não, mas ele tava, cadê ele? Ué, ele sumiu de novo Eles param Eles param Eles param E aí? Ó, roubou de veículo, hein, mano Roubaram lá, hein Quem que era a primária do veículo aqui? E aí? E aí? E aí?